Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a depressão e sobre o pânico, mas não é sobre o que causa depressão, não é sobre o que causa o pânico, é sobre quando você já está em depressão ou com pânico, são atitudes que você tem que acabam não ajudando no seu tratamento e piorando aquilo que você está sentindo. Eu estou falando da catastrofização e eu estou falando da generalização. Exatamente, eu vou explicar essas coisas assim de forma simples daqui a pouco, mas se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o Terapeuta Emocional de Elton Rodrigo e nesse canal eu te ensino a ficar emocionalmente forte. Se é isso que você está buscando no momento, então inscreva-se no canal, ative as notificações no sininho e deixe o like para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e recomendar vídeos novos para você. Bom, estamos quase chegando a 100 mil inscritos e quando eu fizer 100 mil inscritos, eu vou sortear tratamentos e treinamentos para vocês, então não perca tempo e inscreva-se no canal agora para fazer parte dessa família. Se você quer saber o que é a tal da catastrofização e da generalização e como isso pode estar te atrapalhando no seu tratamento da ansiedade, do pânico e da depressão, então fique comigo até o final desse vídeo rápido e agora roda a vinheta. Bom, eu decidi gravar esse vídeo depois de muitos clientes novos que chegam até mim no método CDA, vim com esses padrões de catastrofização e de generalização. Primeiro eu vou falar da generalização. O que seria isso? Pessoas com depressão, por exemplo, pessoas que estão muito tristes, elas costumam generalizar as situações para culpar essas situações e para ter uma desculpa do não mudar o seu modo de agir. Por exemplo, eu tive um cliente que chegou para mim e falou, Joéberton, eu fui criada com minha avó e por isso eu tive muito carinho e atenção, então hoje eu me sinto muito sozinha e muitas vezes eu desconto aquilo que eu estou sentindo nas pessoas. Perceba que ela usou algo que ela viveu para justificar a atitude que ela tem hoje e para justificar a não necessidade dela mudar a forma como ela age, afinal ela foi criada com a avó. Perceba onde eu estou querendo chegar nesse ponto. Utilizar situações que você já viveu para a sua vida atual, você está generalizando as situações. Outra situação nesse sentido ocorre quando, por exemplo, a pessoa fala, Ah, minha infância foi muito difícil e por isso eu estou sofrendo agora e vou sofrer. A pessoa coloca a sua situação como imutável, não pode mudar, ela tem que sofrer, afinal a infância dela já foi sofrida, ela vai sofrer na frente também, ela vai sofrer a vida inteira. Generalização. As pessoas estão generalizando as situações e não precisa fazer isso. Você não precisa utilizar aquilo que você viveu como desculpa para não mudar e como desculpa para continuar sofrendo. Você não precisa mais sofrer. Você pode mudar o seu modo de agir independente do que você já viveu lá atrás. O que você viveu passou, ficou para trás. Não existe mais. São apenas lembranças. E essas lembranças não precisam te atrapalhar mais na sua vida. Eu sei, eu sei que o que você viveu lá atrás influencia no que você é hoje. Eu sei disso. Faz parte da sua vida, faz parte da sua história. Não vai ser apagado da sua mente. Você vai conviver com isso o resto da vida. Mas, você não precisa utilizar aquilo como desculpa para não mudar hoje. Pelo contrário. Utilize aquilo que você viveu para te ajudar a não repetir os mesmos erros. Utilize aquilo que você viveu para te motivar a mudar e viver diferente. Independente do que você viveu, você tem o direito de você ser feliz. E você pode fazer isso. Então, não generaliza a situação. E, aliado a isso, as pessoas que têm pânico costumam catastrofizar as situações. Exatamente. Por exemplo, se ela andou de bicicleta uma vez e caiu, ela acha que se ela andar de bicicleta novamente, ela vai cair novamente. E por isso, ela não anda de bicicleta. Se ela andou de ônibus uma vez e sentiu alguns sintomas ruins, ela catastrofiza isso, catastrofiza isso e acha que se ela andar de ônibus novamente, ela vai sentir a mesma coisa. Então, ela não anda mais de ônibus. Veja bem. O problema não foi no ônibus. O problema não foi na bicicleta. O problema foi na situação. Essa situação aconteceu. E isso não significa que você não pode mais fazer isso. Quando você está catastrofizando algo, você está antecipando uma situação que não aconteceu. Você está sofrendo por uma situação que não aconteceu. Uma situação que não existe ainda, não é real. Então, se você quer realmente ter resultado nas suas terapias, nos seus tratamentos, você precisa mudar essa atitude mental e parar de generalizar situações, ou seja, entender que se uma coisa aconteceu, não significa que vai justificar você ficar daquela forma a vida inteira. Por você ter sofrido atrás, não significa que você tem que sofrer a vida inteira. E você não catastrofizar situações, não antecipar acontecimentos. Se não aconteceu ainda, não é real. Se não é real, você não precisa se preocupar. Claro que eu estou falando isso de forma simples e prática. Eu sei que para muitas pessoas isso é difícil e está aí a importância de uma terapia e de um tratamento bem feito para que você entenda. Catastrofizar, generalizar, não vai me ajudar em absolutamente nada no tratamento da ansiedade, da depressão e do pânico. E se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, você pode clicar aqui, ser direcionado ao meu WhatsApp, conversar diretamente comigo, ou chamar nesse número que está aparecendo na tela, no WhatsApp, e eu vou te direcionar o melhor tratamento. Se você quer saber em que nível de ansiedade você anda, você pode acessar esse link, crisedeansiedade.com, barra, ansiedade, traça o teste. Eu mandei programar um teste de ansiedade para que você possa saber o nível de ansiedade que você se encontra. E por hoje é isso. Siga no Instagram, arroba joevertonrodrigo. Vídeos novos aqui no YouTube de domingo a quinta, às 20h15. Até o próximo vídeo. Um forte abraço do joevertonrodrigo. Nunca se esqueça o sucesso que está na sua mente. Pare de catastrofizar, pare de generalizar. E eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Espere um pouco. Gostou desse vídeo? Então clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e também, se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, é só chamar no WhatsApp que está aparecendo na tela. Forte abraço. E aí E aí